Fala aí viciados, tudo bem com vocês? Eu sou o Ali e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galerinha no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí a personalizar a dashboard do seu Playstation 4 com o tema do Fortnite meus amigos Sim, é muito insano e o seu play vai ficar bonitão, ó Só que antes do vídeo vocês estão ligados né, inscrito que é viciado aqui do canal já chega com o dedão aí no like E se você chegou aqui pela primeira vez nessa deltas, meu querido amigo, já aproveita e se inscreve aqui no canal E também ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo e ó, tá pintando aí agora a minha tag e trazendo o meu código de apoiador Que é o Ali-Gameplay, dá essa forcinha aí meus amigos, nos apoia aí tá, comprando qualquer item da roda do jogo Você vai estar fortalecendo o rei pro nosso canal, beleza? Então partiu mano, vamos lá para o nosso querido tema de hoje mano Vamos lá pessoal, ó, estou aqui com o narutão, tá? Esse é um tema gratuito que eu tenho Pra quem não sabe, se você vem aqui na Playstation, beleza? Vou explicar pra vocês aqui passo a passo Vem em expansão E agora você vai vir em temas Chegando aqui nessa, nesse filtro adicionar aqui ó Você vem em preços, coloca gratuito E aqui vai ter uma porrada de temas gratuitos, tá? Você pode escolher o que você quiser, The Last of Us, Call of Duty, então Tem um monte de tema aqui gratuito, mano, a Crush, tem Cyberpunk, cara É um mais top que o outro Como o tema do vídeo é Colocar aqui o tema do Fortnite Como que a gente vai fazer mano? Vamos ver aqui agora a nossa grande sacada Você vai precisar desse programinha aqui chamado Share Factory, mano Share Factory Cara, se você não tiver por aqui Pô, Ali, eu olhei aqui no meu PS4 e eu não estou achando esse programa Como é que eu faço? Você vai vir aqui em biblioteca Você vai clicar nele Você vai vir aqui na aba de aplicativos Ele vai estar aqui ó Basta você clicar nele e fazer o download Que vai assim baixar com 2 a 5 minutinhos no máximo, beleza? Bom, feito isso Tá? Que você baixou ele tudo certinho O próximo passo agora é a gente abrir o programa, beleza? Ele é bem rapidinho, tá rapaziada? Não tem muita coisa assim pra você ficar perdido Ele é tranquilepa de boassa de mexer, beleza? Ó, abriu aqui Você tem aqui algumas opções, ó Vídeos, fotos, gifs Animados, social e importar conteúdo Vamos vir em fotos, tá? Clica Novo projeto Clica Aqui já vai estar pré-renderizado aqui Alguns temas do Fortnite, ó Clicou nele? Punga Olha só Já vai aparecer, ó Bastante temas do Fortnite aqui, rapaziada Olha que da hora, beleza? Bom, eu já baixei aqui em tema Só que vou fazer um outro aqui pra vocês verem Olha, esse aqui tá bem legal, mano Vocês vão vir aqui Vocês vão clicar nele, ó Com X, tá? Depois você vai apertar quadrado E vai colocar nessa opção continuar Beleza? Feito isso aqui Ele vai abrir essa janelona aí, tá? E a gente vai poder salvar Apertando triângulo Lá embaixo do nome salvar Apertando triângulo, beleza? Tranquileta Salvou Ali ele vai estar, ó Renderizando foto Aguarde Eu não vou compartilhar agora Colocar aqui, ó Compartilhar mais tarde Certinho? Feito tudo isso A gente agora vai voltar, rapaziada Ó E a gente vai salvar Foto e sair, beleza? Isso aqui é muito importante Clica em salvar foto e sair Clicou Ele vai estar salvando agora a nossa foto E a nossa foto vai diretamente pra nossa galeria Vamos dar ok aqui E agora a gente pode sair do nosso programinha, tá? Vamos sair dele aqui rapidão Vamos fechar ele E agora você vai vir aqui, meus amigos, ó Em configurações Beleza? Vai clicar em temas E vamos vir aqui em selecionar temas Beleza? Aqui vai ter todos os temas que eu baixei Que eu falei pra vocês gratuitos De anime, naruto, persona, horizon Vários Ok? A gente vai vir aqui em personalizar Na parte de baixo aqui, ó Clicou Selecionar imagem Vocês vão notar que aqui tem duas opções Armazenamento do sistema E dispositivo USB Que eu vou explicar daqui a pouco pra vocês Pra que serve Vamos em armazenamento do sistema Vamos clicar aqui em todos E aqui vai ter alguns temas, tá? Vamos primeiro colocar esse tema aqui Que eu já tinha feito antes pra vocês verem, ó Cliquei nele Confirmei, tá? É só apertar a opção X E agora a gente vai aplicar aqui embaixo, ó Beleza? Aplicou? GG Agora se a gente for voltar lá pra nossa dashboard Olha só que da hora, mano Olha como ficou bonitão aí o Fortnite, cara Lindo, hein? Beleza? Bora testar mais um A gente volta aqui em configurações Vem aqui novamente em temas, tá? Selecionar tema Tô fazendo com bastante cuidado pra vocês Aprenderem bem, ó Personalizar de novo Selecionar imagem E agora a gente vai selecionar uma outra imagem Que a gente quer No caso, essa aqui, ó Beleza? A gente vai vir Vamos aplicar o tema aqui E teremos mais uma imagem do Fortnite Muito chopp aí na nossa dashboard do Play, mano Olha que lindão, cara Show de bola, hein, mano Eu curti bastante Aí vocês podem estar se perguntando assim Pô, Ali, vamos lá Eu curti isso Só que eu quero colocar uma outra foto Do Fortnite, mano Eu quero colocar um Midas, por exemplo Eu quero colocar o Peixoto Enfim, eu quero colocar outras imagens O que é que vocês vão fazer É aqui que vai vir, galera, ó Importar conteúdo, beleza? Vocês vão clicar nele Na última opção aqui embaixo, ó Vídeos, fotos Vem descendo Importar conteúdo, tá? A gente tem, galera A opção de importar conteúdo Através do pendrive, tá? Então você vai ter que ter um pendrive, rapaziada Beleza? Aqui tem, ó Importar USB, tá vendo? Você tem que ter um pendrive Aí você, pelo PC Ou pelo notebook Você vai passar a imagem que você quer Pelo seu pendrive Você vai conectar na porta USB Do seu Playstation 4 Você vai clicar aqui Vai abrir Escolher a imagem E vai salvar E fazer o mesmo procedimento Que a gente fez aqui Beleza, mano? Isso é muito importante, tá? Então, rapaziada Essa é a dica de hoje É o vídeo de hoje Pra vocês terem aí O seu Fortnite Totalmente A sua dashboard Totalmente Personalizada Com o tema Do Fortnite Beleza? Eu escolhi aqui Algumas imagens Que já estavam Predefinidas ali Mas também eu posso colocar Qualquer imagem Que eu quiser Desde que eu passe Para um pendrive E eu passe as imagens Para o meu PS4 Tá? Beleza, mano? Se você curtiu aí, cara Deixa o seu like Se você não deixou ainda Seu like é muito importante Compartilha esse vídeo Também pra dois amigos seus Pra eles deixarem lá O PS4 deles Bem bonitão também Beleza? E se você curtiu aqui O meu conteúdo Se inscreve aqui no canal E também ativa o sininho Pra vocês não perderem Nenhum vídeo E também lives, tá, mano? Tem lives aqui E lá na Twitch TV Link na descrição Do vídeo aí, mano Mais uma vez aí Fortalece o nosso canal Usando a minha tag Que é o Wallet Pra sim gameplay Beleza? Tchau, me junto Vou ficando por aqui Falou, valeu Até a próxima Tchau Falou, rapaziada Fui Tchau, me junto